Vocês tem uma noção do posicionamento dele que é preciso, tá? Geralmente é produto úmido Açoca úmida em plantio, certo? Ou seja, chuva Pode ser que às vezes no plantio de marcha, acontecer uma chuva, logo após a chuva cai Pós inicial pega muito bem, eu digo João A gente fala questão de úmida porque é o seguinte, é um clomazone juntamente com o diuron Cepetrazone, né? Cepetrazone, desculpa Então, o diuron tem as suas limitações na época seca Então a gente quis juntar esses dois produtos justamente pra isso Na época úmida de chuva mesmo, caindo chuva, pode aplicar sem medo Se por um acaso a usina perder um time um pouquinho, tiver um nascido, um pós inicialzinho Também controla, como vocês viram alguma coisa que o Daniel mostrou lá Às vezes pegar uma ação barata bem na fase inicial, é onde é ideal você aplicar ele Mas é uma coisa, o Giovanni fala muito de chuva, chuva, chuva Só que já teve campos nossos que aplicou, ficou quarenta dias sem chover O produto volta a ativar Então foi alguma coisa aí que talvez o Rodrigo aí conseguiu fazer na formulação Que dá o diferencial do produto aí Tá? Folha seca, folha larga e folha estreita Tem um residual na semente grande Justamente por causa do Cepetrazone Que é uma dosagem até boa dele Se você jogando cinco litros você vai ter mais ou menos 1,75 de Cepetrazone Que já é o suficiente para a controla das sementes grandes, tá? Ótima ação em pré e pós inicial, igual eu falei E altamente seletivo O que impressiona muito nesse produto é a seletividade dele Nós fizemos em várias áreas, vários campos dele Quando ela já é nascida, plantio ou canaçoca A seletividade dele é absurda Com relação a todos os outros produtos da concorrência Isso aqui é a formulação dele que é diferenciada Foi um trabalho que a gente fez, inclusive o Rodrigo fez A questão de vocês verem o que é o Stone e uma mistura de tanque Que tem as suas diferenças, certo? As partículas do Stone são muito mais homogêneas Com relação a mistura de tanque Você mistura um diuron com um boral, um exemplo Tem essa diferenciação Que não vai fazer uma cauda homogênea Do começo ao fim da aplicação Tá? Pra vocês terem uma ideia, esse trabalho que a equipe está aqui também Você vê as meninas e o Rodrigo Eles estão aqui do Inovejo Fizeram um teste no campo Com o mesmo equipamento em vários pontos Pegaram a coleta De ponto a ponto Do começo ao fim da aplicação O que que acontece com a mistura de tanque? Você pode estar jogando a quantidade Ou de sulfentrazona ou de diuron No começo muito bem Igualada, mas depois ó Vai caindo E aí o que que pode acontecer? Os escapes da vasagem E às vezes achar que é o produto Ou às vezes a aplicação Ou às vezes o equipamento Pode estar com o bico entupido Achando que a vazão não está ruim O controlador não está funcionando Mas é às vezes a mistura de tanque Que não causa aquela homogeneidade Que eu te falei das partículas No passo que com o Stone Do começo ao fim você está jogando A mesma quantidade de sulfentrazona E a mesma quantidade de diuron Do começo ao fim da aplicação Lógico que depende do equipamento Se você estiver reguladinho E aí o risco de escape é muito menor Lógico que todos os produtos Nenhum é 100% para todas as ervas Mas a greba de erva que o Stone pega É absurdo Muito boa Aproveitando o convite Que o Rodrigo fez a todos Quem tiver a oportunidade De ir lá conhecer o Innovation Center Lá da FMC em Campinas Não percam a chance No passado a gente levou uma turma Já de usinas Esse ano vamos levar outras Então quem tiver a oportunidade Entra na turma Que vale a pena visitar lá É muito bom realmente Dá de bordas abertas Você só avisa Às vezes o pessoal A equipe de renda comercial Para avisar um dia Ou dois dias Antes Ou às vezes uma semana Porque tem que parar o laboratório Para vocês visitarem lá As atividades Tá Mas está de porta aberta Todo mundo vê O que é a tecnologia Vê as coisas que acontecem Vê no computador Tem os computadores De alta geração Lá E as partículas das moléculas Que acontecem uma com a outra Tá Então gente Para que vocês tenham uma ideia São os controles Que tem folha larga Sementes grandes Gamina e Por que não a tiririca de novo Que é o caso Suprentrazono Que tem na molécula Então toda essa turminha aqui ó O Stone controla muito bem Então foi uma formulação Muito feliz Deve ser feita De agregar Em dois produtos Que tem um controle excelente Todas essas plantas Que Pelo que a gente vê Na nossa região aqui Em outras regiões São hoje São hoje as plantas mais importantes De canavial Inclusive uma Maçã barata Que em algumas áreas Tem também Tá Aqui para vocês terem uma ideia Da eficácia no colonião Certo Uma testemunha com 70 dias Para vocês terem uma ideia Para o tratamento Que vai ser feito Aqui em Ribeirão Na região de Curacicaba Paraguaçu Paulista Também E vai ter no Nordeste Também Aqui em caso de corda De Viola Daqui nós vamos ver Outra área ali pertinho Aqui mesmo na fazenda Aqui No caso de corda Tá 70 dias Tem um controle excelente Aqui Pra vocês terem uma ideia As fotos Aqui lá 80 dias Região Oeste Corre estreita Fora larga Aqui em sementes grandes Que eu falei com vocês Na dosagem Que ele tem de 5 litros Ele tem 1.75 Isso Tem trazone Que já é o suficiente Para controlar essa turma Aqui Que tem ali também Merême Certo Na região aqui 85 dias Na ação da testemunha também Outra Controle Essa situação aqui É um exemplo Você pode aplicar Tranquilamente Estômico Que não vai dar Fugir Quase zero Quase zero Zero falar pra vocês Seria mentira Mas é muito Muito seletivo A excelência dele Na seletividade A gente ficou impressionado Então gente Resumindo tudo É ideal pro período úmido Mas as vezes acontecem Situações Pela formulação Como o Daniel citou Certo Vocês vão ver lá Outro campo também Que foi feito Uma cana soca Geralmente em setembro Vocês vão ver Que teve um residual legal Lá também Lógico pegou umidade No começo Mas depois O produto controlou Vocês vão ver lá Residual em sementes grandes Essa turminha Que eu falo sempre Que hoje Deu de cabeça Com a cana de açúcar Por causa Do sulfentrazone Tá Aqui tem os trabalhos De vaso também Com relação A folha live Estreita Pré e pós Emergência inicial Tá o stone aqui Então a ação dele Vou prever Se tiver Uma oportunidade Às vezes a usina Tá muito cheia de serviço Ou tá chovendo demais Não deu tempo Perder o time É um produto É a solução Pra você aplicar Pra você perder o time No pós inicial também Tá Até mais ou menos Uma chave assim Você pode aplicar tranquilo Em corda de viola E polistreza Que ele dá conta do recado Lógico Se aplicar em pré-emergência Seria melhor Eu faço isso aí Em caso às vezes Você perder o gap Perder o time do negócio Tá E o principal do produto É altamente seletivo Vocês vão aplicar Vocês vão ver isso aí Comprovado A situação Também a gente tá fazendo Teste em MPB Em cana das variedades sensíveis Uma 5, 7, 9 também Excelente O produto hoje Não deixa nada a desejar Pra nenhum concorrente E somando tudo Que é o principal Isso É As culturas vizinhas sensíveis Você não tem problema Com isso Principalmente nas regiões Que a gente tem Prevedor Aqui o próprio Que tem muito Muito café Que é Cultura vizinha É um produto Altamente seguro Além da seletividade Com outras culturas Você vai ter seletividade Também No caso da cana de açúcar Tá E o melhor custo Tonelada De cana por produto Qualquer dúvida A gente A gente tá à disposição